Por tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado Te adorarei Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar Por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção